E aí mano, tudo bem com vocês? Sim, bora aqui. Bora jogar com o meu time. Cadê meu time? Vou pegar o Weep. Kusanagi Daimon. Sou player 2, tá? Vou pedir pra vocês curtirem o vídeo e também se inscreverem aqui no canal se você gosta de KOF e você está no lugar certo. Então cola aí com nós, tá? Tem tutorial desses três personagens que eu tô jogando hoje. Vamos ver. Ah! Sharyuken. Primeiro tinha caído do outro lado. Boa, não sabia disso. URÉ! Bora, Kusa! Ah, não pegou, mano. Não pegou, certinho eu fiz. Imagina. Temare. Agora Vipe. Putz, ele errou especial. E aí uma vida agora. Ah! URÉ! Fi... E aí? Não pegou! Ah mano, colou o especial Belo trio mano Yori, Kim, Vanessinha Sim, sim, sim Vai começar pulando Esse golpe é o melhor golpe dela Nada atira esse T-MZ Boa tatu Matou? Matou? Chicote Para cuidar em mão Isso aí é brecha mano Fazer na defesa Personagem de agarrão tira Tipo assim, quer ver? Isso aí É a defesa, é brecha Ele não está esquivando mesmo? Hum, pulou Nice play Manda o Juson Sai! Caramba! Ah, tomei! Ah, tomei! O jogo não acabou. Esquiva! Vamos lá! 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 Há! A direita! Vamos lá! Não quero! Dá pra ele ter praticamente matado. Melhor play-up do game da Vanessa. Será que dá pra virar, povo? Bom, vamos na moralzinha. Ah, mano. É daqui. 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 Nossa, que puxada Ó, tá vendo? Quando você vê o cara defender, o que compensa é você não cancelar no pra trás pra frente do soco Fazer melhor pra trás com o soco Pra fazer aquele yuhu, né? O que é isso? Oh, louço. Sai O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Era o secretão, mas pegou Não matou Enganada No chão Sobe Passou ainda No chão Tá chutando o daemon URAAA Que especial Mistério velho Mas ele sabe que dá pra sair Não O que? O que? Larga não Larga não Larga não Um 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 meio Um 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 Tem um 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 Caramba, pegou! Sai fora. Ben, ele tem vantagem contra a Vanessa. Ele corta muitos golpes dela. Muito bem. Tamo aqui com outro oponente, povo. Bora. Vamos pegar o Weep de novo. Ah, era a Miley. Mas não é nada não. Sou Player 2 agora. Acho que antes também. Nossa, pensei que eu tava do outro lado. Não vai ser bem bem. Zip You beat it As voadoras da Whip são... Eu ouvi falando isso quando eu pego ela, elas são excelentes, ela é muito boa No ar, muito mesmo Tô doido pra fazer um combo dela aqui, mas não tá dando, é difícil os combos dela Pingando no canto Certinho mano E Yuri que era pra ser a Maeli, mas ainda era dando, caiu ela na joga com ela Tio Ana Pica, você quer! Vamos! Tá parecendo o mesmo cara de antes, trio Tio Ana 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 Agora... Minhaaa... Vou colocar essa barra... Nossa, o cara tá tomando e tá vindo pra frente... Tum, tum nele e ele tá vindo pra frente... Wata... Melhor golpe... Sem mais dele... Seguei... Seguei... Ele é especial... Seguei... 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 Onde pegou isso? De novo! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! 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 Tira boa tela! Não vai pra trás, olha! Pra enganar! Ainda! É o mesmo cara de antes, tenho certeza. Tá com outro nome. Mas é o mesmo jogador. Ele tá fazendo as jogadas idênticas. Não puxou! ell anos! N cherjição! Tinha! 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 Um voo pra cima 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 Um voo pra cima